Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de customização. Laurinha, fala oi pessoal, fala oi das meninas. Fala oi. A Laurinha está aqui no cadeirão fazendo as bagunças dela como sempre, tá gente? Então a Laurinha agora vai ser minha companheira aqui. Em todos os meus vídeos eu não vou ver a Laurinha porque ela não pode ficar sozinha, então ela vai estar aqui junto comigo em cada canto dessa casa, em cada vídeo. Então meninas, eu vou fazer uma customização, fazer um top, tá? Transformar essa t-shirt, essa camiseta, é uma camiseta masculina, tá meninas? Azul, azul ou verde e vou transformar em um top. Vocês vão ver como é tão simples e fácil você sair customizando, transformar uma camiseta velha aí em um top, dar um tchan, um ar novo pra ela. Então vamos lá, ver como que vai ficar essa camiseta aí em um top. Então vem comigo, roda a vinheta aí pessoal. Então vem comigo e bora fazer customização. Então meninas, aqui este é o top que eu vou fazer, que vocês vão estar fazendo, tá? Ó, vocês podem, eu vou abrir bem a camiseta, tá bem assim. Ou vocês podem estar cortando ela diretamente o top aberto, né? Olha só. Aqui vai ser o top. Ó, aqui você pode estar colocando a alça. Você não precisa ser tão, assim, igual essa daqui fininha, mas vocês vão ter que estar usando a gola da alça, tá meninas? Ó, aqui, sei que vocês vão fazer a vinheta aqui, ó, pra poder cortar, tá? Ok? Aqui está, então a vinheta aqui do lado. Agora vai vir, vai cortar aqui. Ó, deixando, meninas, a gola, tá? Deixando essa golinha aqui em cima, tá ok? Agora vem aqui também. Agora vem aqui, ok? Pra deixar a golinha que vai ser a alça do top. Ó, aqui. Vocês podem estar, lógico, estar usando... É, pra costurar depois, que vai fechar aqui do lado, tá ok? Vai fechar aqui, aqui do lado, né? Vou tirar mais ou menos aqui embaixo. Ó, vou deixar, tirar mais ou menos aqui embaixo pra poder... Ficar um pouquinho maior pra fazer a bainha, tá? Ó, pra poder dobrar aqui em cima, tá ok? Ó, cortei aqui. Daí aqui, vou tirar mais, né? Daí aqui, vou tirar mais, né? Pra ficar mais um pouquinho maior, tá ok? Ó, agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar... Ó, tá assim, né? Eu vou tirar... Porque as costas dele é desse jeito, desse top. Eu vou tirar só a voltinha daqui de cima, tá? E aqui de baixo pra poder cortar, ok? Ó, pode deixar ela aberta, ó. Ó, cortei aqui, vocês podem deixar ou colocar atrás, né? Pode colocar aqui atrás, né? Tipo alcinha. Ou estar deixando também, né? Como amarrar aqui no pescoço. Tá, meninas? Ó, pode estar deixando pra amarrar aqui no pescoço. O que eu vou fazer agora? Eu vou fechar aqui e fazer a lateral, né? Do top. Vou abrir aqui do lado. Ok, ó? Abrir do lado. Abrir aqui. E aqui eu vou fazer assim pra estar fechando aqui em cima, ó. Do top. Eu não vou colocar tipo bojo, né? Esse daqui, que isso aqui tem bojo, né? Não vou colocar aqui não, por causa... Vou deixar somente assim mesmo. Ó, de uma camiseta vira com top. Super fácil. Daí só eu vou fechar aqui do lado. Pode deixar até abertinho pra ir pra praia. Nesse calorzão que está fazendo agora. Gostou da ideia? Tem uma camiseta velha aí que já está bem surrada mesmo. Que é transformar em top pra usar neste verão. Aí, ó. Uma ótima dica aí pra transformar em um top. Tá ok, meninas? Então, até o próximo mostrar o top no corpo. Como é que faz... Tchau. 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 Tchau.